Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo de Fortnite e é o seguinte, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da semana 11 e dessa vez eu vou fazer uma parada um pouco diferente eu vou postar os desafios em vídeos separados, tá? eu não sei se esse formato vai dar certo, né? mas enfim, eu quero dar uma diferenciada nessa semana se não der muito certo, na próxima semana eu já volto com o formato comum, tá ligado? mas enfim, nesse vídeo então, vou mostrar pra vocês como que resolve o desafio que vai ser liberado para você servir um jantar chique no encontro do Peixoto em qualquer restaurante esse desafio você resolve em um desses três locais que eu estou mostrando aí no mapa no restaurante do Hamburgão Tomatão e também no restaurante do Peixoto olhem só, aqui no restaurante do Hamburgão, perto do Bosque Choroso vocês podem encontrar aqui do lado desse guarda-sol essa mesa aqui então, né, é o jantar do Peixoto aqui no restaurante do Tomatão, na frente do Pomar vocês podem encontrar então essa mesa aqui no cantinho, né, também para completar o desafio e por fim, aqui no restaurante do Peixoto, no Penhasco Praiano vocês também podem completar o desafio aqui na parte de trás do restaurante tem essa mesa aqui bem bonitinha pra você vir aqui também mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja, né, também eu ia ficar muito grato com a força que você tá dando aqui pro canal, ok? então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui!